Com quem o PT deve marchar nas eleições de 2018 aqui no Estado? O PT deve marchar com quem estiver disposto a apoiar o nosso candidato, que é Luiz Inácio Clodosfio. Candidato que é visto hoje como a salvação para o povo brasileiro. Candidato que, mesmo preso, consegue angariar a maioria da população para apoiá-lo. Portanto, essa é a nossa opção. Então, queremos apoio a Lula. Esta é a nossa bandeira. Em âmbito nacional, se o ex-presidente Lula não conseguir ser candidato, existe a possibilidade do partido apoiar um outro candidato ou o partido deve indicar um outro nome? Primeiro, nós ainda não estamos analisando essa possibilidade, porque nós entendemos que vamos escrever o nome do companheiro Lula no dia 15 de agosto, vamos insistir com o seu nome, vamos lutar com todas as armas jurídicas, políticas necessárias para que ele se consolide como candidato a presidente. Então, não queremos discutir outra possibilidade que não a oportunidade de Luiz Inácio Lula da Silva, ser o nosso candidato. Obrigado. Obrigado.